Ei, escuta aqui, a gente tá um beijo do tchau e é um passo do fim, mas um perdão muda tudo aqui Outra vez você vai mentir, dessa vez não vai, não vai ser pra mim E vão te perguntar, viu? Vocês tão juntos, a gente tá Vocês já viajaram pra Dubai, não, a gente ainda tá vendo se vai Ai, 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 uma mentira a mais, tanto faz, já que a gente tá A um passo do fim A um abraço do tchau A um beijo da despedida A um perdão e tudo fica bem A um passo do fim A um abraço do tchau A um beijo da despedida A um perdão e tudo fica bem Ai, 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 uma mentira a mais, tanto faz Perigão Outra vez você vai mentir e dessa vez não vai, não vai ser pra mim E vão te perguntar, viu? E vão te perguntar, viu? Vocês são juntos E vão te perguntar, viu? A um passo do tchau A um beijo da despedida A um perdão e tudo fica bem A um passo do fim A um abraço do tchau A um beijo da despedida A um perdão e tudo fica bem Ai, 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 uma mentira a mais, tanto faz Ai, 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 uma mentira a mais, tanto faz A um perdão e tudo fica bem Antes